De repente, uma ameaça invisível nos obriga a ficar em casa. Uma situação nova para todos, mas importante para cuidar da saúde e salvar vidas. Em momentos como este, percebemos a importância do nosso lar. Dia após dia, estamos nos reconectando e relembrando como é bom ter um cantinho para chamar de nosso. E se hoje você está em casa, no conforto do seu lar, é importante lembrar quem ajudou a proporcionar isso. O corretor de imóveis. Ele esteve presente quando você buscava por um lar e facilitou o fechamento do negócio. Seja para alugar ou comprar, os corretores e imobiliárias sempre trabalharam para você realizar seu sonho. Por isso, assim como a gente está encontrando formas de ajudar os negócios locais, é importante apoiar imobiliárias e corretores de imóveis nesse momento. Tem um jeito muito simples de fazer isso. Sabe qual? Não adiar seu sonho de alugar ou comprar. Hoje você consegue alugar ou comprar um imóvel 100% online, com toda a segurança. Se você já tinha o sonho de um novo lar, hoje é possível fazer isso até mesmo sem sair de casa. É muito simples. Veja como funciona. Procure seu corretor. Ele tem as melhores opções de imóveis dentro do seu perfil. Faça um tour virtual no imóvel dos seus sonhos. Escolheu seu imóvel? É só fazer uma proposta online. Os contratos são assinados digitalmente e você consegue só garantir a locatícia na hora. Pronto. Depois é só receber as chaves. Um processo simples, ágil, seguro e 100% digital. Tudo para garantir sua segurança e saúde em tempos como estes. Espalhe essa mensagem. Todos pelo coletivo. Um abraço e fiquem bem. Um abraço e fiquem bem. Um abraço e fiquem bem. Legenda Adriana Zanotto